A gente vai fazer a mão na faixa, chuta a perna lá para trás e vou sentar aqui. Então a gente faz uma meia guarda invertida. Vem para cá, vem olhar para o lado. Fica aí, pessoal. Provavelmente chegando nessa situação, ele vai começar a defender essa perna aqui. Então ele vai fechar para não tomar um leg lock. Então aqui abre um campo muito grande de opções para a gente atacar. O primeiro ataque mais comum daqui é atacar o pé que está em cima. Então eu ganho o pé dele lá e começo a trazer para mim. Trago para mim e vou entrar aqui. Eu me fecho tudo aqui e a pressão para cá já vai funcionar. Caso ele inverta esse pé, isso, troca a perna por baixo, ou então ele começa a abrir para lá, enfim, troca. Se ele abre aqui eu volto para, eu consigo voltar para o leg lock. Se ele descer para cá. Ou então caso esse pé esteja muito lá para fora, eu gosto muito de chegar nessa situação aqui. A mão, eu mantenho a mão esquerda por baixo, ganho o meu punho aqui. Deixo isso aqui fechadinho. Abro um espacinho para cá, tenho mais 90 graus com ele. Empurro essa perna, cruzo minha perna por cima. Segura o meu pé e volto com pressão aqui. Então eu consigo atacar também a panturrilha. Tá? Mais uma coisa só. Excelência, cíndere, empurro de dar a riva. Viu uma coisa só. O rei, sempre vai. Então, ó, defendeu. O pé está solto. Lá para cima, ganho os dedos dele. O importante sempre trazer para dentro, né? Entrei lá, ó. Fecho meus joelhos e a pressão está aqui, ó. Caso ele comece a defender muito, só que é para o lado. E não soltar a perna de apoio, né? Se eu solto essa perna, ele vai ter ângulo para sair girando. Ajusta e volta lá no pé. Um, dois, três, três, começou a me empurrar, tirei e sentei. Ó, defendeu. Não quer tomar o leg lock lá. O outro pé, me leva para mim. Um, dois, por baixo. Pressão. Pô, não pegou. Vai de lado, bolinha, ó. Aqui já pega. Todo mundo entendeu? Você tem que ir em cima dele mesmo? Eu gosto.